Eu queria de primeira mão agradecer a organização do evento, a professora Luciana Boim, as colegas que aqui prestigiam o evento, os colegas que vieram de fora também trazer um pouco da sua experiência, do aspecto sadio do direito. É um querido amigo, eu tive a honra também de ser convidado na época para ser mestre amigo. Não vou dizer quanto tempo atrás, deixe para lá. Mas assim, gente, é uma satisfação muito grande, realmente. E agradecer o convite formulado para que a gente converse um pouco sobre o assunto. Bom, o tema é o sistema onusiano, da ONU, e a gente vai apenas trazer vocês para esse conhecimento, para que vocês possam ficar inquietos com o conhecimento. Então, nós vamos dividir a nossa pequena fala em três momentos. Um, a ONU.